Shalom graça e paz eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando pela sua vida nesta noite Deus vai te visitar nesta noite para você que está doente para você que está precisando de uma palavra para sua vida você que está precisando de algo de Deus Deus vai derramar sobre a tua vida nesta oração em nome do Senhor Jesus quem busca a vida espiritual abundante tem que lutar contra a pressa para a maioria dos cristãos o grande perigo não está em renunciar a fé mas em se tornar tão apressado ocupado e preocupado que acaba vivendo uma dimensão medíocre da fé vejo que um dos grandes males da era moderna é a pressa embora seja citado insistentemente o velho ditado a pressa é inimiga da perfeição a maioria absoluta não pratica essa verdade pressa tornou-se sinônimo de sucesso e eficiência quanto mais apressada pessoa aparenta ser mais bem-sucedida pensam que ela é somos atraídos pela pressa ela faz a pessoa se sentir muito importante a pressa é o grande inimigo da vida espiritual é impossível orar com pressa a oração exige que nós aqui temos e diminuamos o passo a pressa é capaz de destruir a alma e impedir para que se viva bem ela é um dos inibidores do relacionamento com Deus vamos meditar na palavra do senhor neste momento em salmos de número 40 a partir do versículo de número um esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor tirou-me de um lago horrível de um charco de lodo pois os meus pés sobre a rocha firmou os meus passos depois de um novo cântico na minha boca um hino ao nosso Deus muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor bem-aventurado o homem que impõe no Senhor a sua confiança e que ele não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira amém e o salmista aqui ele está afirmando que ele esperou com paciência no Senhor nós temos que ter paciência para Deus trabalhar sobre as nossas vidas e tirar de nossas vidas toda a dificuldade que nós passamos o salmista fala que Deus o tirou do lado horrível um charco de lodo Deus tirou ele das dificuldades trabalhou poderosamente sobre a vida do salmista e Deus vai trabalhar também sobre a tua casa sobre a tua vida sobre a tua família sobre as suas finanças em nome do Senhor Jesus você tem que ter paciência você tem que esperar no Senhor para você ter um novo cântico sobre a tua boca Deus ele está com você Deus ele vai te abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus basta você ter fé basta você confiar e basta você esperar com paciência que no tempo certo Deus está na sua vida em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder feche os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e e fique em concordância comigo soberano Deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença nesta noite buscando a tua face buscando o Senhor o Senhor neste momento pai que o Senhor passe sobre a vida desta pessoa que o Senhor Deus vai derramando paciência calma sobre a vida dela pai como salmista diz que esperou com paciência no Senhor esta pessoa tem esperado esta pessoa tem tido paciência em tua vida pai que no nome do Senhor Jesus paz e 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 paz paz e paz e paz então pai traga a calmaria traga a Deus sobre a vida desta pessoa dias de paz dias de todos nós dias tranquilos pai que em o nome do Senhor Jesus vai passando sobre a vida desta pessoa Esta pessoa que sofre com doença Esta pessoa que está com uma enfermidade Pai, que o Senhor passe sobre a vida dela com teu poder, com tua unção Que o Senhor Deus tire, Pai, toda doença, todo tipo de enfermidade Eu repreendo agora Sai, vai embora da vida desta pessoa Em nome do Senhor Jesus Doença que tem tirado a paz Doença que tem trazido desânimo para a vida desta pessoa Eu repreendo toda dor, todo tipo de doença Alergia sobre a vida desta pessoa Eu repreendo agora Esta pessoa que está com ferida sobre o teu corpo Esta pessoa que está sofrendo com doença em teu corpo Eu repreendo agora Sai, vai embora Em nome do Senhor Jesus Pai, que o Senhor vai trazendo calmaria através do teu Santo Espírito Que o Senhor derrame paz sobre a vida desta pessoa Que o Senhor Deus vai derramando tranquilidade sobre a vida desta pessoa Em nome do Senhor Jesus Tire, Pai, toda pressa, todo tipo de ansiedade Tudo que tira a paciência desta pessoa Tudo que tira a paciência desta pessoa Todo tipo de aquietação Pai, que no nome do Senhor Jesus Que o teu Espírito Santo visita, Pai, a vida desta pessoa Trazendo calmaria, trazendo paz Pai, que o Senhor abençoe poderosamente Que o Senhor tire todos os pensamentos ruins Todo tipo de pensamento que tem trazido desânimo Sobre a vida desta pessoa Eu repreendo agora Vai embora Bate em retirada Em nome do Senhor Jesus Pai, eu também te apresento neste instante O casamento desta pessoa Esta pessoa, Deus que está sofrendo ataques em seu casamento Em seu relacionamento Pai, que o Senhor passe sobre a vida sentimental desta pessoa Que o Senhor Deus tire todo impedimento Todo tipo de levante Sobre a vida sentimental desta pessoa Que o Senhor vai trazendo paz Que o Senhor vai fazendo, Deus, a tua restauração completa Na vida deste casal Em nome do Senhor Jesus Tudo que anda se levantando Todo tipo de obra maligna Contra a vida desta pessoa Para destruir ela Eu repreendo agora Bate em retirada Vai embora Sai da vida desta pessoa Você que foi enviado Você que recebeu oferenda Você que recebeu despacho Na mata virgem Na cachoeira Na encruzilhada Para destruir e amarrar a vida desta pessoa Eu te repreendo agora Eu te repreendo agora Eu te repreendo agora Todo tipo de amarração Todo tipo de atrapalhação Que está sobre a vida desta pessoa Eu repreendo Em nome do Senhor Jesus Sai, vai embora Da vida desta pessoa Em nome do Senhor Jesus Pai, eu te apresento neste instante A cada pedido de oração A cada nome colocado Aqui nos comentários Que o Senhor Deus passe com o teu poder Com tu unção Que o Senhor, Pai Vai passando Tirando todo o mal Tudo que está, Pai Sobre a vida desta pessoa Aqui nos comentários Pai, abençoe esta pessoa Que precisa de cura Pai, visite esta pessoa Que está no leito de hospital Pai, que o Senhor passe com o teu poder Com tu unção Passe sobre a vida deste marido Passe na vida desta esposa Pai, abençoe, Deus, o casamento Abençoe, Pai, esta vida, este casal Pai, em nome do Senhor Jesus Repreenda todo o espírito de pombagira Todo o mal que tenta destruir A vida deste casal Em nome do Senhor Jesus Passe com o teu poder, Deus, sobre cada um Tire todo o mal enviado desta pessoa Trazendo paz e alegria E restauração para a vida desta pessoa Em nome do Senhor Jesus Pai, que o Senhor, Deus, traga paz Que o Senhor, Deus, traga calmaria Aonde esta oração chegar Que o Senhor mova o teu Espírito Santo Neste lugar Aonde esta oração está passando, Pai Abençoe esta casa Abençoe, Deus, este trabalho Abençoe a vida desta pessoa Guarde, livre de todo o mal Em nome do Senhor Jesus Faça, Deus, a tua restauração completa Que a tua paz e a tua bênção Esteja sobre a vida desta pessoa Em nome do Senhor Jesus Deus te visitou nesta noite Deus te visitou Deus tomou providência sobre a tua vida Deus tirou todo o mal sobre a tua vida É só você esperar É só você ser como o salmista Esperar com paciência no Senhor O Senhor está te abençoando O Senhor está tirando todos os impedimentos Da sua vida E vai derramar o refrigério Sobre a tua casa Sobre a tua família Sobre o teu trabalho As suas finanças Em nome do Senhor Jesus Deixe aqui nos comentários O seu testemunho Se inscreva aqui no canal Até a próxima oração Deus te abençoe E vai derramar o especially O Senhor E vai derramar E vai derramar o meu um e vai derramar E vai derramar E vai derramar E vai derramar E vai E vai derramar E vai derramar